Amém. Te encontro no mistério, em meu alma, confiarei, ao teu nome cantarei. E além das ondas olharei, se o ar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou o teu. Amém. 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 Te adotarás, no céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Só em Te confiarei, eu nada te perdi, em frente eu irei, onde eu venho me contar. E um dia voltará, no céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. A morte vence-se, no vento ofende-se, na terra vazia, agora está. Seu dia glória, vou chamar Tua glória, me ressuscitará, me libertar. Tu és imensível, inimigo amável, e hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, Tua é a glória, a divindade de novo. O nome que tem poder é o nome de Jesus. O nome que tem poder é o nome de Jesus. O nome que tem poder é o nome de Jesus. O nome que tem poder é o nome de Jesus. O nome que tem poder é o nome de Jesus. O céu te adora 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 O céu te adora